Nesta semana foi realizada uma visita técnica da Coordenadoria de Operações com Cães do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, aqui no Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil de Pato Branco. O Ministério da Justiça, através da Secretaria de Operações Integradas, está com essa parte nova do projeto do programa Vigia Operação Horos, que atua aqui no estado do Paraná, onde faz parte a Polícia Civil e a Polícia Militar, além de Polícia Federal, Força Nacional, Exército. E a gente está fazendo essas visitas técnicas, diagnosticando quais as necessidades que as unidades K9 têm. Na visita, além de conhecer o trabalho desenvolvido pela Unidade de Cães da Polícia Civil, a equipe fez o anúncio de um cão e uma viatura. Nós já vamos fazer algumas doações de cães e entre elas aqui a unidade de Pato Branco vai ser contemplada com um cão já treinado, para ajudar aqui no combate aos ilícitos e viatura para o próximo ano, material de aquisição de treinamento. Quanto à estrutura do NOC, Pato Branquense, o capitão que coordena as operações com cães do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, a impressão é a melhor possível. A gente sabe do esforço aqui do delegado, dos policiais que estão à frente aí das operações com cães, e a gente ficou muito satisfeito com o que viu aqui. A gente está rodando o Brasil para fazer esse diagnóstico, para no final emitir um relatório das necessidades das unidades. E aqui a gente ficou muito feliz que tem estado que é muito maior do que um município igual esse, que não tem uma estrutura tão boa igual ela aqui. Eles estão de parabéns, na verdade, em relação à estrutura, ao empenho dos profissionais que aqui trabalham. Isso é muito importante, a gente fica muito satisfeito em ver que as coisas estão acontecendo aqui. Os dois profissionais do NOC e de Pato Branco devem receber uma capacitação oferecida pelo Ministério. A capacitação é uma forma do profissional estar se atualizando. O que a gente pretende? A gente pretende criar um protocolo de atuação das unidades que compõem o programa Vigia. E através disso, todo mundo... porque a gente faz muita operação integrada. O foco da Operação Horas é o que? É integrar as corporações. E diante disso, como foi feito em junho, que foi a capacitação que foi realizada em Santo Antônio do Sudoeste, foram... foi Polícia Civil e Polícia Militar do Estado do Paraná, Polícia Civil e Polícia Militar de Santa Catarina. Então, essa integração é muito importante. São estados vizinhos que têm que trabalhar juntos. Então, a gente, nesse intuito, a gente está criando esse protocolo de atuação das forças no que se tange aos cães. No que se tange aos cães. Para todo mundo operar da mesma forma.